Há 20 anos, o Instituto do Câncer Infantil do Agreste luta para trazer esperança para a vida de milhares de crianças com câncer. Localizada em Caruaru, Pernambuco, o ICIA tem como objetivo proporcionar tratamento e oferecer apoio gratuito e multidisciplinar para pacientes e familiares. Cada momento de tratamento é cercado de cuidado e apoio. A base de todo esse trabalho começou em 19 de setembro de 2003, quando um grupo de médicos, comerciantes, profissionais liberais e empresários fundou o Instituto em Caruaru. As primeiras iniciativas surgiram com campanhas como a Caminhada pela Vida e a Caravana Diagnóstico Precoce, que levam informações sobre o câncer infanto-juvenil a todo o interior de Pernambuco. Essa jornada se fortaleceu, ganhou cada vez mais parceiros ao longo de duas décadas e hoje se traduz em uma estrutura moderna e equipada para proporcionar suporte e atendimento a pacientes e familiares. No ICIA, as crianças encontram uma equipe dedicada, pronta para cuidar delas com amor e atenção. Atualmente, são mais de 2 mil crianças cadastradas. Desde o início dos atendimentos do ICIA, foram realizados mais de 47 mil exames de diagnóstico e 80 mil atendimentos médicos e multidisciplinares. E o melhor de tudo, o atendimento é totalmente gratuito. Nenhuma família precisa se preocupar com custos durante essa batalha. A solidariedade é o pilar que sustenta o ICIA. Cada doação e ação voluntária faz a diferença na vida dessas crianças e suas famílias. É possível contribuir para o trabalho do ICIA através de doações online, por meio de parcerias com diferentes instituições e através de ações anuais como o Bazar Solidário do Instituto. Tudo esse conjunto de esforços traz resultado e projeta novas conquistas para o futuro. O ICIA segue sua ampliação estrutural com o andamento das obras da ala de UTI, bloco cirúrgico, além de planos para a construção do bloco de nutrição. A cada dia, testemunhamos histórias de transformação e superação, com a missão permanente de transformar esperança em realidade. ICIA salva vidas.